Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal, bom galera, vocês estão vendo esse time aí, é o time do City, né, eu vou jogar o Match Day hoje lá na live, na Twitch, provavelmente você que está assistindo esse vídeo agora, é, vá para a Twitch que a gente vai estar ao vivo lá, fazendo uma livezinha do Match Day, jogando com o time do City, já joguei com o time do Arsenal, já joguei com o time do Manchester United, hoje vou jogar com o City e amanhã vou jogar com o Liverpool, geralmente a gente joga o Match Day, monta o Liverpool para o dia seguinte, mas o vídeo de hoje é um pack up, como vocês viram no título, mas é um copilado, tá, das lives da Twitch, tá, pack up dos copilados do pack da Twitch, é, minha última tentativa de tirar o David Beckham, para a galera aqui do YouTube que não me acompanha na Twitch, é, twitch.tv barra, é, twitch.tv barra léojoaima 2015, me segue lá cara, me segue lá para não perder as lives, a resenha, um somzinho de leve lá, e vou estar deixando o copilado para vocês galera, então geralmente o que que eu faço, geralmente eu levanto, quando eu estou saindo para ir no banheiro, para pegar uma cerveja ou qualquer coisa, eu ponho para abrir um pack e não vejo o que que eu estou tirando, aí eu sempre volto e eu vejo, então por isso vocês vão ver sempre eu levantando e voltando, mas não vai estar ouvindo a minha voz na hora do pack galera, porque, porque lá rola música, então eu tenho que tirar o som da música, eu vou deixar mudo e vou deixar só com o som de leve rodando, mas vocês vão ver a minha, a leitura labial, a emoção na hora de tirar ou não tirar algum jogador bacana, beleza? Beleza? Então fique com o vídeo, quem não me segue lá na Twitch, me segue lá, se não for inscrito também aqui no canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder as novidades, divulgue, compartilhe o vídeo, é, e deixe seu like cara, que o like é muito importante, beleza? Fique com o compilado, fico com o vídeo, espero que vocês gostem, beleza rapaziada? Então é isso aí, aquele abraço e se deleite com o vídeo, beleza? Vamos, vamos lá para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.